Mano, que loucura de encontrar um amigo pra jogar, Dinah, tá comigo É, mas jogo de sobrevivência assim mesmo Vem me ajudar a sobreviver, cara Temos que embarcar nesta aventura da sessão da tarde juntos Tô aqui nesse carro, seu Tá, tua latitude tá 17, né? Eu tô 15 já, 18, tô chegando aí Tô Tomara que eu te encontre, cara, porque eu não aguento mais correr E tomara que não apareça nenhum monstro, porque nesta de vim te buscar eu perdi a minha pistola de raio, tô fudido Tem um Poqueiro aqui, estelar Puxo Tentáculos Azuis Tá do lado dele Acredito no meu robôzinho, toma, viada Latitude tá 17 ainda Tá, 17.7 E embaixo tá 22 Aham 17.7, tô quase aí, cara 17.5, latitude 20, tu montou sua base? Não Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô te vendo Cadê eu tô? Yeah, tô te vendo pular aí, moleque Caralho É É Porra Vem, vambora Pega teu robô aí e vamos pra minha base Ah, não dá pra me te agredir Tá lá, cross Tá lá, muito foda Para, fiado Não, mas não dá, não é, pvp? Claro que dá, moleque Claro que dá, tu me deu um dano Tá maluco Tu me deu um tiro Ok, viado É, elo de natal Aê, caralho Muito foda Pega teu robô aí e vamos pra minha base Tá no grau aqui, já, fi Vambora Tu viu que tem a picareta de... Viu, vi Muito foda Eita Pra trabalhar aqui, não Caralho, tem uma som... Ah, da pedra Tua... Tua... Já me... Já me invita aí, pô Ah, é Tu pode entrar na minha colônia, né Pera aí Aqui, ó Chegou? Mandei de novo Pera aí Colônia, invite sem Viado É, agora... Acho que é no menu aqui Agora você aceita Accept É, aqui, ó Aceitou? Certo Aceitou? Sim É, aceitou Vambora Agora sim, moleque Nós somos amigos Vambora E aí tem o limite de peso Pra carregar e tal Ó, isso aqui dá pra pegar De nada Tipo uma... Caralho Não, isso aqui não é isso aqui não Ué Essa é a planta, hein? Não, não, não Eu tô colhendo aqui É, eu colhi É uma planta É, então Dá Mas eu não tô Tinha Tem que bater com o machadinho nela É, eu tô com o machadinho Ah, agora foi Dá pra colher tudo Essas paradas É, mas vamos lá na minha base É pra fazer alguma coisa É pra fazer alguma coisa medicinal Aí ou plantar Alimento Vamos lá pra minha base Pra gente já salvar e ficar tranquilo Porque daqui a pouco vai começar a ouvir uns bichos gigantes Moleque Aqui Você não tá ligado Porra é essa? Ai, Dinata Meteoro, meteoro, meteoro Ai, caralho Ai, caralho Cuidado Ai, Dinata Corre Apocalipse Eta porra, cuzão Eu tomei, eu tomei É Jesus Caralho, tem uns bagulho ali Tá vindo mais, tá vindo mais, tá vindo mais, cara Ai, caralho Tá acertando, falando Vambora, corre Detudo, detudo Corre, neguinho Corre, vambora, rapaz Tá maluco Vai na frente, ó, do senhor Jeff Ih, tu tá voando Que porra é essa? Segura o espaço Tem jetpack Aí, parou Vamos pegar os negócios ali É, dá pra lutear Mas a gente não pode pegar muito Porque senão a gente não consegue Correr É, deve ter Quando vai upando Acho que deve dar pra aumentar o peso Aumentar o peso, é Cadê você? Eu já peguei Vamos indo, vamos indo Vai cair mais Vamos só garantir nossa estadia Lá na Na base Esse aí deve ser Algum item pra Pra craft Sim, sim Eu tenho um monte lá no meu depósito Eu montei o depositinho lá Tem muro? Não, ainda não Ainda não tem nada Não, mas Dá pra construir, né? Acho que sim Não, na real Dá pra você construir uma super base Uma base gigante E colocar as coisas dentro Entendeu? Porque aí os bicho não entram Peraí que eu tô Recuperando aqui a estamina Porra, eu perdi minha arma de choque Cara, Dina Tu me fodeu nessa de te buscar aí, ó Mas dá pra Acho que dá pra craftar Não dá Acho que dá Tem vários bagulho pra craftar aqui, ó Vamos, vamos Seu robozinho já tá atirando aí Deve ter algum Ixi, Dinata Vamos, vamos Tá ficando nublado Vem, vem Esse aí quando sobe de level Vai liberando mais coisas? Vai Acho que vai subir Sim, acho que sim Eu não sei Eu tô descobrindo tudo agora Contigo também Peraí, vai devagar Pra você que eu não tô ativando E as minhas estaminas já foi pro pau Cheguei Aqui, ó Nossa, você tá ouvindo Meu Jesus Sai daí Sai daí, Dinata Cadê seu robô? Cadê seu robô? Corre Eu não tenho como atacar ela Não tenho arma Ah, me acertou Só corre Só corre Não, cara Cadê seu robô? Tá aqui Comigo Você tá metade de life já, cara O monstro também Seu robô tá atacando ele? Não, eu acho que ele não tá Morreu Matei, matei Pega o loot dele e vambora Vamos, tá esquentando, Dinata Tá esquentando, vamos Peraí, vou pegar o loot Ih, rapaz Nossa, ele deu um monte de coisa Aqui, ó Tu pega o loot dele Bora Bora que vai ficar de noite, velho Isso aqui de noite Tenso Tenso Ó, tá O L é a lanterninha Ah, é Tem a lanterninha, né Cadê tu? Desceu? Tô aqui Tô passando no Jetpack Cadê teu drone? Tá, deve estar me acompanhando aí Outra vez eu Eu perdi ele Eu parei ele Como eu fui ver, ele tava do meu lado Voltou, né? Me acompanha Vamos lá que minha base já tá aqui na frente Por que que serve essa parada aqui? Esse multi-tall Cadê você? Cadê você, cara? Tô, 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 tô atrás Aí Vambora Caralho, mó longe, hein? Tu spawneu ali e saiu andando O spawneu num lugar e já foi construir o bagulho Não, eu spawnei e já construí aqui Ah Ó meu drone aqui, ó É aí a base? Acho que eu tô vendo Aqui, a minha base aqui, ó Aí sim Vem cá, vem cá salvar você aqui dentro Eu vou salvar aqui Nossa, tá, tá muito claro Peraí, apaga Entra aqui Cadê você? Tá entrando Ué É o F pra entrar? Não, é só abrir a porta Vem É, mas é o Ué Não é o F pra entrar? Peraí, peraí Não, não, é só passar a porta Tem que apertar nada Peraí, peraí Vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás Caralho, é um cubitozinho Você já entrou na minha colônia, não já? Acho que já Então vai lá, tenta entrar lá agora Ué É, U, tá aparecendo, deixa eu ver O que que tá aparecendo aí, Pato? Porque, bom, eu acho que só eu posso entrar então Ah, entrei Você vai ter que Ah, tu entrou Então salva aí Consegue salvar no F? Salvei Salvei também Agora, vamos fazer o seguinte Vamos construir sua base aqui do lado Não, não é melhor a gente aumentar isso aí? Não, a gente pode aumentar sim Mas pra isso a gente tem Ó, vem aqui ver no meu depósito Eu construí esse depósito aqui, ó Desliga essa luz aí do caralho Pô, tá mal escuro Tá nada, dá pra ver Aí Como é que faz pra acessar? Não é o F? É o F Você chega aqui do lado aqui e aperta o F É aqui Owner by cross Do teu líder Conseguiu? Aí você entra aqui e guarda Pra mim não tá dando acesso não Só apertar o F, cara Eu acho que você tem que mexer nas configurações, cara Não, cara Ó, vem aqui comigo Encosta bem aqui Aí, ó Open Depósitor Aí, ó Mensagem azul É, mas pra mim não Tem como abrir não Não, tem que dar Então você vai ter que montar os seus, cara Eu acho que a questão de Pelo que eu sei Desse estilo de jogo É Você que mexe na configuração da Da equipe Cross Que às vezes só tá pra você abrir Então, vem cá, vem cá Só você olhar nas configurações aí Ok Vem aqui, cara Quando eu chego perto de você Tava aparecendo a opção Agora já não aparece mais Não, vamos fazer o seguinte A gente pode construir O seu depositório Depositório? Seu depósito Depositório Depositório Aí tu constrói aqui Desse lado aqui, ó Abre aí o seu crafting Vai em utilitários É, depositório ali, ó Só fazer dois ali Já vai ficar tudo show Um ano pra abrir essa estrutura aqui Fazer meu Ah Será Olha Dá pra fazer ele O robô Deixa eu ver se é isso mesmo Pra armar? É, dá pra fazer ele fazer a patrulha E minerar Que porra é essa aí que você fez? Ah, sua base É No clique do mouse tu gira Gira cá Tem, mas ela não tá dando snap, não É, pra mim tá normal Tá vermelho Tá vermelho Tá vermelho Pra mim tá vermelho Girei de novo Aí, põe um pouquinho pra direita Mais Aí, até ficar verde Ficou? Não, não, tá vermelho Acho que é por causa da área Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver pra cá É, é só a área, mano Não tá dando pra mim construir É meio que tipo Então a minha base vai ser a nossa mesmo É isso É, como se fosse É, normalmente Eu não sei Tem que ver o bagulho aí da Então tenta construir o depositório Tenta o depositório de novo O depósito Tira isso aí Construa o depósito aqui do lado Só pra você poder pegar coisa Utilitários Ok Ah, é lá em Do lado de estruturas Lá no menu Utilitários Será que eu posso te rir lá Com o meu bagulho? Não Ah, eu preciso pegar o alumínio E... Pega lá no depósito Aqui tem Aqui tem É, só que eu não consigo abrir, né Ai, caralho É verdade Eu tenho que pegar e dropar pra tu A gente tem que... Porra Tem que ver isso aí, hein Não pode ficar assim, não É, deve ser as configurações aí, pô Do... A parada Que às vezes deve estar restrito Você precisa do quê? Você precisa do quê? Olha aí De metal e alumínio Ferro e alumínio Peraí Metal, qual que é o nome? Tem alumínio aqui, ó Vou te dropar Precisa de iron, né É, preciso de 10 iron e 10 alumínio Dropei tudo aí no chão, olha aí Peraí Aqui, 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 aqui Aqui atrás, ó Perdeu, isso aqui, ó E daí? Faz aqui agora Vamos ver Vou colocar aqui atrás, pode? Pode Deu verdinho? Deu Ah, então beleza Acho que é só a base mesmo É, confirmar, beleza Faz outro Faz outro que é plástico Ah, e agora sim, ó O quê? Tem opção aqui pra mim É, porque você só pode mexer no seu depósito mesmo Entendeu? No meu, meu, seu, seu Faz outro aqui do lado, ó Agora, o que a gente precisa? A gente precisa ver Deu de alumínio Eu queria ver pra aumentar Pra fazer essa base gigante aqui, ó Se habitar Mano, olha essa base aqui Essa barraca de nata Que foda Tem a biodome também, né Habitat Tem um ar Arlock Não, arlock é meio usado Mas olha essa barraca e essa biodome Biodrome Olha o laboratório, moleque Que foda Olha o tanto de coisa que precisa ali, ó É, a gente vai pegar steel Vai ter que aprender onde acha isso Wire Ah, ouro Nossa Beleza É só Explorar Só explorar Muito foda Bom, gente É o seguinte Esse aqui Foi o episódio, então Do Dinata entrando aqui na nossa série Tá? A gente vai agora Tentar dar uma explorada Entendeu? A gente vai salvar Vem salvar Vamos ver se dá pra salvar O que fez seu outro depósito aí? Não, falta alumínio Falta alumínio? Ah, eu consegui entrar Falta Vou preocupar lá do meu Quatro minutos pra salvar Alumínio? Isso Não, eu dropei aqui, ó Não sei onde caiu Mas tá aqui Aqui, ó Caiu aqui atrás Fazer o outro Aham, vou fazer aqui Caralho, seu drone tá te seguindo Mas cadê o meu? Ah, não Esse é o meu Cadê o seu drone? Ele tá por aí Parreando Daqui a pouco ele aparece É, aí aparece Ó, o Ned de Dinaton Eu não posso mexer nos seus Eu não posso mexer É, deve ser a configuração Você é só mexer na configuração Não, mas eu acho legal Eu acho legal Eu não posso mexer no seu Ah, sim Quando os bichos virem atacar a gente Eles vão atacar nossos depósitos, viu? Sim, sim E aí a gente tem que reparar Com essa porrinha aqui, ó E tem que ver uma maneira De a gente cercar, né? Qual o item que a gente faz Pra cercar Bom, esqueci que eu ia terminar o vídeo Bom, então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Osiris de Nildon The Nildon? Não, é só Osiris de Nildon Então é isso aí, gente Tamo junto Valeu, falou E é nóis, hein? Fui Tchau, tchau 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 Tchau